Sim, é verdade. Depois de uma derrota, nós queremos logo é reencher. E tendo a possibilidade de jogar em casa, dentro do nosso público, é bom jogar. Temos que rinar. É a nossa mentalidade. É uma equipa bastante acaída, como há muitos anos foi. Tem uma frente de ataque bastante rápida. Sai muito no contra de ataque. E esperamos um jogo muito difícil. Não acho que seja por aí. Acho que neste nível de primeira divisão, qualquer jogador que jogue tem qualidade. Mas jogando no contra de dança ou não, as dificuldades vão sempre muitas sempre. Se calhar ter um jogador de referência para marcar, mais fácil ou não, não se tem. Não é o jogo que vai de cima. Treinamos sempre e trabalhamos. Sempre com a mesma postura, que é para fazer o máximo possível e todos os dias melhorar. No jogo de base do Ferrer, erramos. Em alguns aspectos, como é óbvio neste, não vamos errar. Pelo menos tentar não errar. O que é que foi de erro? Sofremos as golas e não marcámos nada. É uma boa pergunta. É bom. Temos os quatro, quatro férias centrais. Todos eles podem jogar. E para mim, pessoalmente, é bom porque tenho muita concorrência e tenho que trabalhar sem determinado para jogar. Não poder deixar de dormir. Vai ser complicado. Lá todos os jogos. Deixo de trabalho. Quero jogar sempre. Depois competo ao treinador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.